Estou cantando pra você, meu ronchinol Cantando pra embalar o seu adeus Descanse suas asas, enxugue suas lágrimas Rolchinol, que agora encanta o céu Feche os olhos, sua voz ainda está Qual retrato terá vivo o seu olhar Eu sei da sua dor Eu vi, estava lá Rolchinol, que precisavas voar Eu vi, estava lá Rolchinol, que precisava voar Rolchinol, que precisava voar Rolchinol, que precisava voar Era madrugada, quase de manhã Eu quero sentir Eu quero amar Agora Eu vi, estava lá Eu vi, estava lá Eu vi, estava lá